Esgoto corre a céu aberto pelas ruas do bairro da Manga. Sabe aonde? Onde que é, Josinho? Barja Grande, tá certo, Josinho? Absolutamente certo. Vamos ver, a moradora tá na bronca. Bom dia, pessoal do Cadê Neles. Olha só esse esgoto aqui entupido. Vem da rua. Passando as casas da gente, não dá nem pra ficar. A porta de casa que você foi, tá entupido aqui, ó. Olha essa casa como que tá, só escutam. O rapaz que morava aqui teve que mudar, porque ele não deu, estragou as coisas dele. Olha só como que tá. Desde semana passada, vê o que você pode fazer pra gente.